Maria, Maria, é um dom, uma certa magia. Olha só, pura magia, como a música de Fernando Brant e Milton Nascimento. Estava em Brasília, o Grupo Corpo, com a música Maria, Maria, fazendo daquele balé uma expressão de força, raça e fé. E lá para as tantas, a oportunidade de criarmos um programa, desde o começo, ao receber o convite, eu já tinha antenado que precisávamos falar para as mulheres de Brasília, até porque, até hoje, muitas das Marias que acompanham a trajetória do nosso programa se ressentiam de só terem a comunicação masculina no ar. Eram os homens que falavam. Existia até uma ideia preconcebida de que as mulheres não ouvem as outras mulheres, dizia, olha só, não dá para acreditar numa bobagem dessa, né? Mas, na época, era muito natural que isso acontecesse. Tanto assim que, ao idealizarmos o programa, eu e a Antonieta Negrão, nós tivemos, por parte do nosso gerente, o saudoso Eduardo Fajardo, uma recomendação de que não abríssemos mão da presença masculina, porque as mulheres precisariam de uma grande voz por quem se apaixonar. Veja você. Deu certo, não. Viva Maria, para falar de mulher para mulher. E aqui estamos nós. Assim se passaram 40 anos. Meu Deus, nem acredito. E hoje eu sei que eu tenho Régia no nome, não por acaso, porque meu destino já estava selado desde a maternidade, como diz a música, né? Então, vim, fiz a prova, fiz um jornal do seringueiro, traduzindo o preço da borracha na época. E de lá para frente, até gravidez, licenças, maternidades e tal, surge a oportunidade, na volta para a então Rádio Brás, não era, a EBC, ocupar um lugar que estava vago na programação da tarde, na Rádio Nacional de Brasília, AM. E é aí, então, que se consolida o Viva Maria nessas ondas. Mais proximamente da Rio 92, eu começo a fazer a campanha do Planeta Fêmea, que era justamente um grande guarda-chuva que abrigaria na Rio 92 as propostas do feminino. E aí o delírio total. Foi graças a essa grande conferência de meio ambiente que eu conheci, por exemplo, Dona Raimundo dos Cocos. Ei, não derruba essas palmeiras, em memória, para todos sempre lembrada. Não por acaso, ela está no calendário que comemora os 40 anos do nosso Viva Maria. Porque eu, então, sempre vi no rádio um projeto de transformação social. A gente não cobre a espetacularização, o incêndio aqui e ali, a morte. Enfim, a gente cobre processos. Processos que, ao longo desses 40 anos, por exemplo, nos dão a possibilidade de escrever uma história, uma história muito comovente, seja das mulheres vítimas de escalpelamento no Amapá, seja das parteiras da floresta em luta há muitos anos pelo reconhecimento, seja as Marias Quarqué, uma dessas mulher que anda de carroça de cavalo a pé. É daí que vem essa luz, essa luz que me parece ser fruto da seiva, dessas mulheres-tronco, dessas mulheres-árvore, que são matriz desse nosso trabalho em torno do feminino. Esses períodos que coroam a nossa existência, eles são quase sempre fruto de experiências limite. Então, por duas vezes, eu me senti numa situação extremamente vulnerável, quando da pulverização do veneno paraquate em Lucas do Rio Verde, quando eu estava lá para fazer uma oficina junto ao pessoal da agricultura familiar, e lá chegando, bem na hora que o avião tinha acabado de passar, pulverizando a cidade inteira com aquele veneno, que era para ter sido colocado lá na lavoura, e acabou contaminando, inclusive o leite materno. Anos mais tarde, as mulheres que estavam grávidas naquela oportunidade, lá na frente tiveram o leite materno contaminados por esse veneno. Como também quando participei da cobertura do multirão de reparação cirúrgica para as vítimas de escalpelamento parcial e total. Inclusive, fizemos uma campanha interna na EBC para comprarmos as máquinas com as quais, até hoje, elas fazem as perucas, fruto de uma coleta que também realizamos, para fazermos as perucas de cabelo natural, porque cabelo sintético, na realidade amazônica, não é conveniente. Até porque a grande maioria das mulheres que sofrem o escalpelamento total, em virtude do couro cabeludo ficar muito vulnerável, muito sensível, elas são sérias candidatas a câncer de pele. Então, esse abafamento com a umidade amazônica, sem dúvidas, propicia essa situação que é dramática sobre todos os pontos de vista. São histórias, são músicas, enfim. Você me perguntou quantas edições de Viva Maria, até onde eu consegui contar? 9.600. Estamos, a partir de agora, a caminho das 10 mil edições desse programa que se alimenta dessas histórias de vida, dessas mulheres, que são a razão maior da minha vida. Viva Maria! Primeiro, agradeço a generosidade, a cumplicidade que o rádio estabelece, porque nós trabalhamos o sentido mais profundo. A gente fala, através desse microfone, com o coração das pessoas, que estão na mesma frequência, numa vibração que nos faz acreditar no poder da comunicação, poder transformador. É como que, através dessa sintonia, a gente estivesse lançando no ar sementes, seja de esperança, de alegria, enfim, e sementes, concretamente, de árvores que a gente já plantou, mais de um milhão. Então, eu vejo esses relatos como uma grande recompensa pelo trajeto, ouvir dessas Marias, esses relatos de tamanha sororidade, para usarmos um termo do feminismo, que significa essa dimensão de sermos todas irmãs, é como se, de repente, a gente fosse recompensado por todas as dores. A comparação é quase que quando você tem um parto muito difícil, e aí nasce o seu filho, e quando você o tem nos braços, você tem aquela sensação de que, puxa vida, cadê aquela dor que eu senti? Não, foi embora. Agora é só alegria, é só felicidade. É como eu me sinto do alto dos meus 70 anos, 40 de Viva Maria. É assim, entre prêmios, medalhas, diplomas, enfim, medalhas de reconhecimento, mas, sem dúvidas, o prêmio Ayrton Senna me deu uma, digamos assim, uma alegria imensa, até porque, não pelo prêmio em si, mas pela história que ele contempla, de uma menina que morava em Aripuanã do Norte, que havia sido vendida pelo pai três vezes, e através das ondas do rádio pediu socorro para que conseguisse evitar que as irmãs menores, ela foi vendida pelo pai pela primeira vez aos nove anos. Estava com 12, já tinha sido vendida mais duas vezes. Então, uma situação absolutamente dilacerante, e graças a uma rede que eu estabeleci, inclusive com os jornalistas da ANDI, nós conseguimos chamar o Conselho Tutelar para essa triste realidade dessa menina que sofria esse drama de dimensões terríveis. Então, acho que, entre tantas histórias, essa, sem dúvida, é a que mais me comove e justifica essa nossa profissão. Meu sonho é que minhas netas, principalmente elas, meu neto, Henrico também, eu tenho a Antonella, tenho a Tarsila, que elas possam reconhecer esse trabalho como, digamos assim, uma tentativa da avó em fazer com que eles tivessem direito a uma vida mais feliz, mais justa. tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto